Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse sábado, 14 de janeiro de 2023, agora na Espanha, meio-dia e 16. No Brasil, 8 e 16 da manhã. Gente, a BTC deu um banzai pra MM200, explodiu, chegou a fazer a máxima em 21.258. Foi lá naquele, quase chegou naquele alvo lá que a gente reportou em 21.350, 21.400. Podia até bater 21.600. Mas o fato é que o próximo candle que vai se formar aqui a partir de amanhã, no domingo, provavelmente já vai vir com o corpo real inteiro pra cima da MM200, que ficou lá em 19.471. No intraday, a BTC tá uma beleza pra operar. Bateu aqui nas lojas, perto, chegou a perder a primeira lower, beijou a segunda aqui e agora tá voltando forte em direção a VWAP, que tá lá no patamar de 20.740. E no nosso gráfico ordinário aqui com uma lower e uma upper, vocês vejam a precisão da movimentação. Tentou beijar uma vez, beijou na segunda e agora volta pra VWAP de forma épica. Já ofertei sinais no copy trade que estão fechando, 4 já fecharam no lucro, já tem lucro no bolso dos assinantes. Daqui a pouco eu vou achar um ponto seguro pra ofertar na sala de sinais. E no copy trade já tem lucro no bolso dos assinantes. Gente, na Seara Fática, mais de meio bilhão de dólares liquidados na posição short no mercado de futuros. Quase 650 milhões de dólares são liquidadas em 24 horas. Não foi por falta de aviso aqui no canal. Eu reportei que a BTC tinha grande chance de romper forte a MM200 por conta da extensão desse corpo real aqui, que é um morobuzu. Qual é a principal característica de um morobuzu? Eu falo todo dia aqui no canal. Morobuzus são esses candles com corpos reais extensos. E a principal característica? Sempre traz os irmãozinhos. Então, abrir o primeiro morobuzu sempre vem pelo menos um, dois ou três. Então vocês podem ter certeza que vai rolar os irmãozinhos desse morobuzu aqui. Que no caso, irmãozinhos de morobuzus compradores. Que são candles com esses corpos reais mais extensos. E o preço da Bitcoin se recupera e volta para um patamar pré-crash FTX. Isso é muito bom. Justin Sun, o co-fundador da Tron e o principal co-fundador da Tron, o bilionário, falou que quer gastar até um bilhão de dólares para salvar a Digital Currency Group, a dona da Gênesis. Enfim, vamos ver se esses negócios se desdobram. O Justin Sun tem esses recursos. ele é o principal co-fundador do ecossistema Tron, cujo gás é TRX. E agora ele afirma que está interessado em salvar o Digital Currency Group. Bitcoin, capa da Bloomberg, gente. Bitcoin se recupera acima de 21 mil e coloca o preço do ativo acima de um patamar pré-crash FTX. Ou seja, o mercado se recuperou totalmente da devastação promovida pela FTX. E como os bens, como as importações da Rússia com as sanções ocidentais têm chegado naquele país. Gente, com as sanções ocidentais, as importações russas de bens têm feito um caminho longo pelas montanhas do Cáucaso. E vejam a fila de caminhões que chega a quase 600 quilômetros da Geórgia em direção à Rússia passando pelas perigosas montanhas do Cáucaso. Que bizarra essa cena. É o novo normal. E na capa do Wall Street Journal, semicondutores, que é a matéria-prima para se produzir chips, são o novo petróleo. E a América, os Estados Unidos da América estão numa corrida maluca. Por isso o interesse também dos Estados Unidos em Taiwan, que é um dos... é o principal maior produtor de semicondutores de até 5 nanômetros, os transistores de até 5 nanômetros. Essa tecnologia é indispensável hoje para se colocar um satélite em órbita ou para se produzir em sumos militares. ou seja, semicondutores são o novo petróleo. E a BTC agora está dando uma explodidinha. Está voltando em direção à VWAP. Está bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com o ADAXRP Shiba Inu. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço. Até daqui a pouco.